Olá, eu sou André Tadeu, feliz 2019! É um prazer tê-los aqui assistindo esse primeiro vídeo de 2019 e o meu intuito com ele é compartilhar algumas experiências que eu tive ao longo desses últimos anos que me fizeram hoje, aos 50 anos, ser uma pessoa mais feliz, mais saudável mentalmente, mais capaz de lidar com a minha vida do que quando eu tinha 40, do que quando eu tinha 30 e certamente mais preparado do que quando eu tinha 20 anos. A minha vida hoje não está mais fácil sobre o ponto de vista externo, das condições externas, mas eu estou mais preparado para lidar com a minha vida. E algumas das lições que eu fui aprendendo ao longo desses anos, baseado também em alguns estudos da psicologia positiva, de neurociência, de experiências práticas que eu fui colocando na minha vida que foi me ajudando a lidar melhor com a ansiedade, a lidar melhor com as emoções negativas, com os relacionamentos. O meu intuito é compartilhar as minhas experiências práticas com vocês. Este vídeo é um presente para vocês. Se você estiver interessado, continue assistindo. Eu vou dividir em 10 partes as dicas. Vamos ser rápidas.